Um dos maiores problemas no frio é para quem anda de moto E a Juliana vai contar como que ela se prepara para sair de casa em Pinheiral, no interior aqui de Santa Cruz Para enfrentar um frio que chegou a 2, 3 graus hoje de amanhecer em Santa Cruz Juliana, como é que tu te prepara para sair de casa e vir para o trabalho na cidade? Olha, é bem complicado e bem frio, né? Eu até tenho que levantar uns 10 minutos antes para começar a me entrouxar, colocar luva, manta Muito casaco porque é muito frio mesmo Tu usa, tu tem ideia de quantas camadas de roupa tu está usando hoje? Hoje eu estou com 5 São o que? Duas jaquetas, manta É, eu tenho uma blusinha, mais um blusão embaixo, daí um blusão de lã e mais uma jaqueta e mais uma outra jaqueta E nas mãos luva? E luvas nas mãos E duas mantas A luva é bem reforçada Luva de couro, né? Porque senão passa a ver E mesmo assim tu sentiu frio ou não? Sim, nas pernas principalmente Sim, e eu vi quando tu parou no posto que tu estava um pouco lacrimejando, é por causa do vento frio? Isso, mesmo que eu coloque a manta por baixo aqui, é muito frio Tá bom, e tu tem uma dica que tu deixaria para as pessoas que tem que sair cedo nesse frio? Olha, colocar bastante roupa até por causa da saúde, né? Para não pegar uma gripe e tudo mais, né? E antes tomar um café reforçado, um chimarrão antes de sair de casa? Também, é bom Tá bom, obrigada, Juliana